Entre as mudanças sociais previstas pela transição energética, está um incentivo à diversidade de gênero no setor de energia. O CNN Energia de hoje mostra como uma empresa está ampliando a presença feminina em cargos de decisão. Para acompanhá-la. Luciana é diretora nesta empresa que atua com geração, transmissão e comercialização de energia renovável. Mas não é a única em um cargo assim. Até o ano passado, as mulheres ocupavam mais de 27% das posições de liderança na companhia. E a meta é até 2030 fazer com que 50% dos cargos de gestão sejam ocupados por elas. A gente montou um programa afirmativo de trainees engenheiras. E nós tivemos em torno de 3 mil mulheres inscritas para esse programa. E fizemos a seleção de, no início eram 11 mulheres, mas a gente teve uma quantidade de candidatas tão boa e acabamos selecionando 13 mulheres para trabalhar justamente nas áreas de operação, manutenção e implantação. Porque quando você olha diversidade de gênero no setor elétrico como um todo, você percebe que nas áreas administrativas financeiras você já tem 50% a 50%. No cenário de transição energética, a diversidade de gênero no setor de energia também está entre as mudanças sociais previstas. Um estudo recente da Agência Internacional para as Energias Renováveis apontou que esse campo de atuação atrai mais mulheres do que o da indústria de combustíveis fósseis. E ainda destacou a falta de treinamento e de oportunidades como as principais barreiras de entrada e desenvolvimento nesse setor. Faz parte da discussão da transição energética que a gente promova inclusão. Se a gente está pensando, vamos tornar os hábitos de consumo de energia mais eficientes, talvez a gente consiga direcionar políticas públicas, direcionar tecnologias para aperfeiçoar a realidade das mulheres que, em termos médios, é muito mais difícil do que dos homens. E aí, pensando também, quando a gente fala das mulheres, a gente pensa nas gerações futuras, nas crianças, porque no fundo a atividade de cuidado geralmente é relegada às mulheres. Antes da gente ter esse programa afirmativo, tinha alguns ativos que não tinham banheiro feminino em algumas áreas da usina. E você acaba melhorando o relacionamento dos times como um todo, porque abriu caminho não só para aquelas mulheres, mas também para mulheres em posições de técnica, para outras mulheres, trabalhando na área de OIM dos ativos, OIM em implantação. Obrigado.